TEMEWARPERS 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 com o timecube, então eu vou compartilhar o próximo time olha que legal, se você desativar o overbike, permadef aaaah, olha ah, esse aqui, beleza como assim, no ghost? gold does not spawn no ape complexion is ignorating ghost mode ah, dá pra fazer no healing stations é, porque você morre e pronto, né? ou não bom, vou deixar assim time settings automatic fire energy deixa eu ver uma coisa aaaah ah, entendi, ele aumenta pra 200 de energia quanto tá custando? quanto que tá custando? cadê o valor aqui? é um, né? é, tá, dois um não ó, esse aqui é o seguinte depois da zona cinquenta, a cada dez boss pode aparecer um, tá? eu vou pegar esse certo? nós temos cinco agora eu vou multiplicar o ouro que é importante é, geralmente isso aqui, ó pronto, tá aí ah, mas por quê? porque esse aqui aumenta o o dobro ouro o ataque da torreta e do do drone, tá? bom sem overbike nossa ali olha ela ali gente olha ela ali olha ela ali olha ela ali ô, obrigado, hein? agora sim então você tinha que resetar ah, bom ali ó, fine tá ali ó é, borboleta 1 de 1 e a azul está fine provavelmente ela está entre as as dez fases aí, né? tá tão rápido ah, posso dizer que realmente está rápido, tá? porque eu estou segurando o o botão e ele está atacando rápido, né? bora drone, faz alguma coisa, vai ó, find então, que o que que elas dão, né? vamos ah, peraí, deixa eu diminuir isso aqui ah, cada borboleta vermelha coletada, adicionar um segundo, um segundo válido de ouro na, na Rainbow Butterfly isso isso peraí, deixa eu ver uma coisa é, ela dá cinco minutos de ouro, tá? dois segundos, por enquanto não faz nada, mas assim que você coletar basicamente umas trocentas aí, ela vai fazer muita coisa olha vocês estão vendo o que eu estou vendo? olha a azul ali, ó e olha, você consegue ver de todas, que legal ou será que está vermelha, né? cara, era, era impossível não, não ver isso aqui por que que eu mudei pra cá? agora 90 bom, ainda bem que eu desativei a Overbike, porque tanto faz chega lá na onda 50, vai ganhar 20 Time Cubes que é o dobro, já dá pra fazer, já dá pra resetar e dá até pra ir com ela mas eu acho besteira um pouquinho demorado, né? aí agora fala, depositar a borboleta azul se eu não me engano, pra depositar, lembra aquelas plantinhas que eu tinha falado? pois é posso? ah, obrigado ah, pegou o Fire Rage é, só que esse aqui é o preset 1 e esse aqui também, tá beleza vou comprar a... a torreta agora, tá? não, mas espera, tem que pegar a vermelha aqui também ah, eu acho que a vermelha está nessa área e já tá lá a outra, ó ué, tem outra azul? ué, tem outra azul? eita, travado menos 3 vem alguma coisa pra cá Dawn, o que que é Dawn? Time Flowers time flowers ah tá, a borboleta fica voando em cima ali tá bom, então Dawn tá bom, ah, deixa eu ver uma coisa base time cube reward 2 1% achievement, ah time flower reward tá bom ó, ali está Dawn, tá? ou seja, por enquanto não tenho o que coletar borboletinha é, é bem de boa, né? é bem de boa com 54 TPS é, com a Overbike provavelmente seria boa apesar que nós vimos que ela não atira automático, né? a Overbike é mais para a torreta e para o robô, pelo que parece não sei se tem realmente uma forma idle desse jogo, sabe? tanto que assim, tem algumas comunidades na comunidade, tem algumas comunidades, ó na comunidade da Steam ali fala, é uma forma a idle é a Overbike mas o cara ainda fala uma forma, não é que seja totalmente idle mas tá dando umas travadas peraí, pessoal beleza oi, borboletinha ó, já dá para ver a borboleta é que nem os caras falaram, né? não tem... não tem como não ver só que poderia deixar explícito assim, por exemplo nos próprios guias, né? que... é... é... que você precisava resetar primeiro, né? não falou ali que precisa resetar vai embora, velho vamos lá oh ah, fica aqui, ó pronto, aumentamos o fire rate aqui é bom para armar, hein? e olha que ainda está sem a penetração ainda da bala, hein? a munição, ó... essa aqui foi boa opa pera, preciso pegar a borboleta se vocês virem com detalhe que eu esqueci vocês me avisem, por favor por que que tem duas borboletas? eu acho que ela deve estar aqui, ó ué? ah... nossa como é que eu vou subir ali? não vou subir ali, não não assim, pelo modo convencional, né? calma não pronto não deixa de ser complicado cara, mas está dando umas travadas oh essa energia do do fire gate aí ajudou pra caramba, viu? eles vamos atacar mais rápido opa ouviram barulho, né? É, não deu muita coisa, né, fazer o que Ah, seu filho da mãe Agora sim, cara Beleza, pera aí Aqui, né Não, 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 pera Ali Ó, agora aquela borboleta ali vai ficar de dawn Pra... Pra procurar, quer ver? É, viu? Fine Tá, não tem como não encontrar essa aqui, né Pelo amor de Deus Assim, é, dá pra ver tudo, né Ó, uma ali Duas, três Ali, ó Três, ó, voando É, tá bem escondido aqui, ó Quatro Oxi, sai, ó Cara, até que dá pra ir com permadeve Até que dá pra ir com permadeve Opa Na verdade Ah, não, é Ele falou da borboleta, né Deixa eu ver uma coisa Pera aí Base Rainbow Butterfly É, se fosse da onda Seria legal Opa Carbando aqui Eu vou colocar auto-spam Aí, ó Pronto Tô farmando Não, o legal é que assim Quanto mais você farma Principalmente É, mais chance tem de vir A onda Arco-íris, né Sem dúvida Que teriam Que teriam lugares Que é melhor pra farmar, tá Gente, sem dúvida Ah, e é por isso que nós estamos ganhando até com bastante dinheiro Ó, que você pode ver ali Nós estamos com 217, 228, 319 Aí já já ele dá um pulo Que é o que? Aí, ó, viu? Deu um pulo Deu um pulo de 60 Muito provavelmente É a onda A onda arco-íris Eu não vou promover agora Tá Não vou promover agora Porque é o seguinte É o que eu disse O seu dano Ele ganha o boost Pô, legal Só que você perde os perks Tá Nisso você vai ficar devagar Eu acho que essa aqui Ela está no 19 Ah, já foi, né Pronto 19 ou 14? Eu acho que é 19 Eu acho que é 19 Olha que legal Antes da onda morrer Ela já respalda E sabe esses tiros que vão Que batem no chão e encocheteiam Que ficam pulando Pois é Elas já dão dano na próxima onda É um baita de um esquema É um baita de um esquema Pô, eu não estou fazendo time attack, né Então Então Não preciso me preocupar O que eu ganhei ali? Dando o máximo Tá Essa aqui é mais chatinha Não, 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 não Volta Cara Não tem como não ver Na moral Beleza Pera Temos 5 minutos E 16 segundos Então Conforme for Vai valer muito a pena Viu, gente É que nem o pessoal falou Pode não parecer Muita coisa Mas depois Fica bastante coisa Engraçado A torreta Tá mais barata Que o drone Viram ela? Ah, ela ali Opa Essa foi sem querer Eu peguei Eu peguei todas, né É, essa aqui Ela vai Nós iremos pegar ela Eu acho que eu perdi uma Estamos na 18 Ah, eu não peguei essa aqui Tá Pronto Vou dar uma pausa e já volto Ali, pessoal Aliás É Só a torreta Basicamente Tá fazendo tudo Beleza Tá meio escuro, né Ah, qual é o O da azul Deposição do Time Flower Bom, vamos lá Para o Bosh Qual o Perk A gente ganhou Jugar os ganhos Dando o máximo Tá E cadê a borboleta? Cadê a florzinha? Opa 200 milhões Agora sim Ainda perdemos Os 4 Perks Mas tudo bem Estão vindo Ah, tá O barulho do Boss Ah Beleza Agora vamos depositar Esse deposite aqui Eu Se eu não me engano É encontrar Aquela flor azul Pode estar aqui Escondido Sabe Será que pode Estar aqui Se não tivesse tudo isso De azul Seria mais fácil Encontrar Aqui Talvez Então Vamos confirmar Se é isso mesmo Você precisa Encontrar A flor azul Para poder Depositar On the time Floor Ah Depositar na zona 15 Ah O bom é que ele informa Aê Ah Ela dá Time Cubes Ela dá Time Cubes Olha aqui Ah Que legal Quantos Time Cubes Nós temos já Ah Já temos 10 Cara Pô Legal Beleza Pessoal Eu vou deixar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Estejam gostando Sinceramente Essas 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 borboletas Deram Uma nova mecânica Para o jogo Em minha sincera opinião Tá Então Dúvidas Críticas Sugestões Curtida Compartilhada Inscreção No canal Cacaco De vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Tchau